Música Elivelton Fonseca É, isso, Elivelton do Carmo Fonseca Fonseca, sim senhor Antes que mais, eu quero agradecer-te pelo senhor ter tirado um pouquinho do seu tempo de todos os seus afazeres que eu já me apercebi que o senhor é muito procurado e muito solicitado aqui pela sua zona mas vamos começar lá vai no seu, no passado da sua infância mas o senhor, onde nasceu? foi por aqui, foi mais longe? Não, eu nasci aqui mesmo, nesse bairro aqui mesmo aqui na esquina entre a rua Maranhão e a Ceará a parte era de cima aqui minha infância basicamente foi toda aqui minha infância foi toda aqui eu só saí daqui aos 18, 19 anos que eu saí daqui fui morar perto, sempre nessas redondezas nunca saí daqui de perto pode deixar aqui eu nunca saí dessas redondezas então basicamente minha vida foi sempre aqui, por aqui mesmo nesse bairro aqui mesmo o senhor quer nos falar um pouquinho como foi a sua infância? olha, a minha infância nesse bairro aqui que antigamente aqui a gente, as crianças basicamente brincavam então hoje, vamos assim dizer a minha infância, ela foi uma infância muito boa muito boa, muito divertida com meus amigos que até hoje eu tenho amizade de infância que às vezes sempre está aqui em casa comigo então vamos simplificar que a minha infância minha infância em juventude e adolescência foi tudo nesse bairro e foi uma adolescência muito boa eu não posso me queixar não me diverti muito o senhor em criança já tinha sonhos do que é que gostaria da vida de fazer o senhor lembra-se quais eram os seus sonhos de infância? olha, o meu sonho o meu sonho na verdade vamos assim dizer real que eu queria ser eu queria ser jogador de futebol profissional fiquei frustrado porque eu não consegui mas tudo bem esse era o meu maior sonho nunca gostei muito de estudar meu a minha vida era o futebol minha vida era o futebol e eu sempre sonhei sem um jogador profissional mas eu não consegui mas eu sempre gostei de jogar futebol então quer dizer que o senhor hoje em dia tem uma paixão que é o futebol é o futebol até hoje a minha paixão é o futebol mas como o senhor não chegou a ser futebol este teve que lhe agarrar uma profissão o que o senhor faz? eu sou marceneiro aprendi a profissão com o meu pai então desde pequeno geralmente eu trabalho com o meu pai eu saí de trabalhar com ele aos 20 anos até os 30 31 trabalhei numa indústria aqui de Limeira chamado Vargas e depois eu voltei novamente a trabalhar com ele de marcenaria e estou até hoje e o senhor da sua profissão o que é que é mais solicitado o que é que o senhor faz mais? o que é que constrói mais? mais armário a minha profissão o marceneiro ele tem o significado da profissão para nós aqui em marcenaria é móveis então basicamente mexe com móveis é guarda-roupa armário gabinete de pia então essa é a base do meu trabalho quais são as madeiras mais utilizadas no Brasil para o senhor a sua profissão? as madeiras? sim olha as madeiras hoje hoje em si não existe mais madeira então hoje a gente trabalha muito com o MDF que é um material vamos assim dizer prensado de eucalipto que se faz um processo eu acho que hoje na Europa também trabalho isso porque pela escassez da madeira mas no tempo que eu trabalhava com o meu pai as madeiras que a gente trabalhava eram cedo era embuia era jacarandá eram verdadeiras madeiras de leis que hoje já não existe mais então teve que se mudar muito o processo deixar de usar a madeira e usar mais essas partes de resinas colorido como madeira mas não é uma madeira é tipo de uma resina que hoje todos os móveis é feito assim desde o tempo do seu pai desse tempo ano passado que o senhor trabalhava com o seu amado pai para hoje houve uma grande evolução? uma grande evolução principalmente nas ferramentas nas ferramentas isso hoje é mais fácil hoje é mais fácil hoje em dia nós podemos dizer assim não existe mais marceneiros como existia antigamente hoje se diz marceneiro mas não são marceneiros como antigamente porque antigamente você tinha que comprar madeira você tinha que cortar madeira você tinha que preparar madeira você tinha que furar a madeira para você fazer um móvel hoje não hoje é tudo uma caixa então não tem segredo muito bem o senhor que memórias guarda assim da sua infância ainda longe o senhor pensa consultado tem assim alguma memória que era partilhar conosco? olha da minha infância que eu eu acho que é o futebol eu ainda gostaria de voltar a ser novo para jogar futebol de novo isso é eu gosto muito de futebol isso eu gosto e memórias de quando o senhor lidava e lhe adotava com o seu pai ou tem assim algumas memórias para praticar conosco quando o senhor trabalhava com o seu pai quando eu trabalhava com o meu pai eu sempre pensava em querer dar com o meu pai um tempo de vida melhor nesse serviço mas com a gente a gente sempre pendeu do lado espírita então basicamente a gente não tinha coragem de pelos serviços da gente a gente cobrava o que dava para a gente comer então não queria deixar meu pai mais confortável mas eu não consegui mas mesmo assim eu ia viver o tempo com o meu pai e eu agradeço a Deus pelo tempo que eu vivi com ele porque meu pai foi importante na minha vida eu conheço um pouquinho de nada da nossa relação familiar através do seu irmão o professor Laércio que está sempre a elogiar a vossa relação e sempre foi muito bom o senhor falou aí num assunto muito importante para nós porque temos algo em comum há muito pouco mas temos que é o lado espiritual da vida agora quando é que esse lado espiritual voltou a ensinar? o meu lado espiritual na verdade ele começou desde criança basicamente às vezes eu via o espírito eu chegava a ver o espírito teve muitos vamos dizer fases na minha vida que eu via o espírito e ficava com medo porque eu não tinha muita consciência não vou falar que hoje eu não tenho se você ficar dentro de um quarto escuro o espírito aparecer para você na hora você toma um choque mas depois você sabe lidar com isso porque hoje acontece muito ainda no meu quarto então desde basicamente eu tinha esses minha parte começou a se desenvolver mais após os 20 anos mesmo que eu comecei a ter essas viagens atrás consciente fora do corpo basicamente aos meus 20 anos a minha primeira viagem consciente fora do corpo foi porque o meu orientador eu só fazia viagens atrás só de volta para o passado só para o passado então tudo quanto é época ele me levou então a minha primeira viagem astral consciente fora do corpo foi na Rússia em 1910 uma guerra interna que teve na Rússia e eu estava lá então foi minha primeira viagem consciente fora do corpo e depois começou a vir sucessivamente as viagens atrás consciente fora do corpo dessas viagens conscientes fora do corpo houve alguma até hoje que eu tenha marcado mesmo que hoje o senhor se lembre eu acho que todas elas são importantes mas a primeira sempre é que marca então a primeira viagem minha que ela me marcou que eu comecei a ter a consciência fora do corpo me lembro os detalhes me lembro do lugar que eu estava me lembro da cidade tudo quando eu andava na cidadezinha que as pessoas fugiam da guerra e depois eu pude comprovar isso daí numa história que existia na TV Cultura que ela fazia um programa antigamente e foi passar porque eu não tenho estudo não estudei não me formei meu estudo é básico é até o primeiro grau aqui que a gente fala antigamente era o primário nunca tive vontade de estudar e nunca me arrependi por isso porque eu acho que eu acho que minha vida ela para mim está bom o senhor tem que explicar para nós a importância de viver profundamente a vida espiritual primeiro na verdade que nós somos seres espirituais se nós não acordarmos para isso porque na verdade você vem pela terra e você vai embora então o meu orientador ele sempre tem uma frase que ele diz assim primeiro é preciso você conhecer a morte para depois você entender a vida então a espiritualidade aqui para nós é muito mais difundida do que para vocês aí fora porque ela faz parte de nosso ser de nossa vida nós somos regente por um plano espiritual nós temos que entender que basicamente nós viemos do plano espiritual e para lá nós vamos voltar nós temos que ter consciência disso a nossa vida ela não termina aqui na terra ela apenas começa e depois tem o seguimento nós vivenciamos o povo da terra tem que entender que nós temos que vivenciar os mandamentos da lei de Deus porque nós somos filhos do plano espiritual e ele deixou os mandamentos dele os mandamentos da lei de Deus nós temos que segui-los e a lei da terra nós temos que cumprir então a espiritualidade ela é muito mais importante do que a própria vida você tem que conhecê-la o senhor faz viagens astrais saídas do corpo consciente o senhor já as faz consegue fazer sozinho ou o senhor mestre acompanha todas as vezes ele acompanha acompanha porque nada se vai sem nem a utilização deles então se eu falar assim para vocês olha eu vou deitar na cama e hoje vou fazer mentir eu tenho que esperar ele me levar e eu só peço para ele então eu peço ele vem e me leva que antigamente as minhas viagens atrás somente era para o passado depois ele me levava lá para o alto para as cidades astrais então lá eu fui conhecendo muitas coisas que nós saímos aqui nós íamos para lá e nós vivenciamos uma outra vida lá então hoje se eu quero ir para o passado eu tenho que pedir para ele ó me leva tal data nesse lugar para mim eu peço e espero porque o telefone só toca de lá para cá não daqui para lá e as vezes ele me leva muitas vezes que eu peço mas eu também tenho que fazer por merecido eu sei através do seu irmão o qual tem uma admiração muito leve que sua mãe ao seu assento o senhor já assenta com a sua mãe várias vezes e ela está bem está bem apenas com saudade de nós mas está bem mas também quando eu sei ela também vem cá vem isso ela vem continua vindo isso porque a minha vida inteira eu vivi mais com a minha mãe o meu irmão já estudou fora já trabalhou fora então eu vivi mais a vida com a minha mãe e tanto eu quanto o meu irmão a gente sempre encontra com ela está melhor está mais remoçada mas a gente sempre encontra essa felicidade que a gente esse dom que Deus deu para a gente então a gente fica feliz com o ano que a gente pode vir Nessas viagens das cidades nos lugares para onde o senhor fala o trabalho da sua mãe consegue e costuma encontrar outras pessoas que o senhor conhecia cá embaixo sim essas pessoas também estão bem estão bem eles têm nós temos em que nós falamos uma fase de adaptação no plano espiritual quando a gente está aqui na nossa cidade com toda a certeza onde você mora quando você morrer se você morreu você vai para uma cidade que ela é intermediária do plano espiritual para que você possa acostumar com a sua nova vivência para depois você ser transportado para uma outra cidade de ação que lá você vai viver não sei quanto tempo 100, 200 anos não sei a gente não sabe que cada um é cada um então quando eu vou para lá eu sempre vejo encontro com meus amigos com meus primos então essa é uma felicidade porque eu já tenho consciência que eu estou fora do corpo eu vejo ele lá que já morreram converso com eles pergunto para eles como que eles estão o que eles estão fazendo o que tal então na verdade lá na cidade é tudo o mesmo que aqui se trabalha se vive se estuda se come se dorme se levanta se trabalha não muda nada o senhor costuma ensinar aqueles irmãos que já partiram costuma ensiná-los para eles se adaptarem para uma nova realidade também costuma fazer isso também costuma o que é que é mais o que é que o senhor costuma ensinar mais que é mais solicitado é muito difícil as pessoas aceitarem a morte esse é a coisa mais difícil então você tem que às vezes chegar com eles e colocar na cabeça dele que eles têm que aceitar porque se ele não aceitar ele não vai evoluir e voltar com esse corpo não volta mais então você tem que procurar aceitar para que os espíritos possam vir mudar você de lugar ensinar você a você ter uma nova vida esse que é mais trabalhoso as pessoas aceitarem e deixarem tudo aqui é frequente nessas viagens o senhor ainda encontrar irmãos que já partiram ainda bastante tristes por não se terem adaptado ainda ainda se encontram e aí é que o senhor entra a ajudar isso porque é assim porque lá eles têm muitas pessoas que ajudam mas vamos dizer assim saindo uma pessoa da terra que ainda se encontra na terra poder orientar eles que esse é o dom que às vezes Deus me deu então eu tenho que fazer de maneira correta eu tenho que colocar para eles a verdade nada de mentira então para que as pessoas possam aceitar que elas podem fazer esse trabalho sair de lá vir para cá ver seus familiares mas ele tem em primeiro lugar tem que aprender a aceitar senão eles não veem o seu orientador espiritual é do senhor que depois deixa o senhor a cumprir a sua missão para aquela noite e depois combina uma hora para ele retornar com o senhor não é mais ou menos assim não ele funciona assim ele me leva até as cidades astrais e ele me deixa lá então eu vou nas cidades astrais vou fazer aquilo que eu tenho que fazer vou conhecer vou se eu vou conversar com alguma pessoa eu vou viver essa é a coisa que eu estou lá só que ele não está lá na hora de retornar eu já sei que eu vou acordar então eu já uma pergunta poxa fala rápido que eu já vou acordar então eu venho eu acordo na minha cama aí eu tenho que ficar acordado durante uns 10 15 minutos lembrar de tudo que eu fiz lá para quando eu voltar a dormir de novo eu já tenha gravado porque se eu voltar e não ficar acordado e dormir de novo eu não consigo gravar nessa viagem de regresso o senhor vem sozinho ou o seu mestre tem que vir consigo? não, eu venho sozinho ah, o senhor já vai é porque o corpo puxa né ah, ok é isso é o corpo já traz o celular porque você está ligado a ele ainda o senhor é muito procurado para esses trabalhos espirituais que é que o procurou mais? pelo qual o motivo assim mais forte em nós encarnados que procurou-se na verdade o que mais mais hoje basicamente que tomou conta um pouco da humanidade é a depressão é a perturbação na mente e e é o medo então esses são os três fatos que basicamente as pessoas procuram mais existe existe também a procura porque as coisas não começam a não dar muito certo no seu trabalho você vem vem fazer um benzimento para que possa abrir os seus caminhos e às vezes as pessoas vêm ruim com problemas espirituais se faz o passe e se retira o problema espiritual para as pessoas saírem bem mas o que é o mais procurado é a depressão a perturbação e o pânico o medo desses sintomas no estado normal não vamos por um estado muito grave quantas vezes a pessoa tem de vida para o senhor para ficar boa assim às vezes cinco seis vezes no pensamento já resolve às vezes na primeira quando não é do corpo que é do problema espiritual que ela traz uma ou duas vezes já fica boa quando o senhor está a fazer essas sessões para melhorar o outro tem que existir um mundial entre o senhor e o vocês alguma vez vocês quer dizer o senhor que não promete pode entrar em algum conflito com o espírito que está do outro lado em um desacordo por exemplo pode acontecer deixa eu ver se for um encosto tá do outro lado lá não não porque meu orientador ele já sabe então ele não deixa então geralmente as pessoas vão descender se daí ele já não se aproxima porque talvez se você tem o conhecimento ou não quando se vai lá na cidade basicamente existe o lado bom e existe o lado ruim o lado ruim são as pessoas ruins porque aí existe a separação então meu orientador ele tem uma frase muito boa que ele fala assim se você foi uma pessoa muito boa aqui na terra nunca tenha medo de morrer mas se você foi uma pessoa bastante ruim aqui na terra você deveria ter medo de morrer porque lá vai existir a separação então quando você vai que você vai ser levado para essas cidades que só tem pessoas boas não existe esse lado do espírito que ele tem curso em você quando ele me leva no outro lado aí ele permanece junto comigo porque para evitar esses problemas aí não sei se eu me expressei professor temos aqui espíritos presentes o senhor tem a autorização para dizer quem é que está presente se é o seu dia espiritual olha às vezes sim e às vezes não porque tem certas coisas no mundo que a gente não pode falar tá certo quem está aqui o governador ele está aqui tá certo então basicamente eu pedi para que ele pudesse vir para poder me ajudar como ele ajudou todas essas pessoas que vêm não sou eu é ele através de mim então ele está aqui já esse orientador é uma pessoa já de alguma idade não? já ele na verdade o meu orientador ele foi o último rei da França meu irmão Luiz ele já está há 223 anos como plano espiritual então ele tem um conhecimento muito grande e nunca mais voltou nunca mais voltou porque ele sempre falava assim para a gente já muito tempo atrás ele dizia que quando encontrasse um diário dele que ele deixou dentro do palácio a história dele ia mudar e realmente vamos assim dizer encontrar e realmente existe um livro agora recentemente que eu li que tudo o que ele falava para nós há muitos anos atrás desde que ele começou a trabalhar comigo a gente pôde comprovar que era verdade porque tudo o que ele falava está escrito lá no livro então o que ele está mais em paz é isso? isso agora vai ter uma outra questão ao senhor Fonseca o senhor falou que ele que era o que é o começo da história do rei de França como é que vocês começaram o nosso diálogo sendo ele francês e o senhor que fez? na verdade ele já acompanha eu segundo ele há três idas uma na Espanha a última na Áustria e agora aqui então lá no princípio espiritual existe uma linguagem universal e ele está aqui no Brasil ele vem e só coloca o português ele não coloca francês não coloca alemão não coloca nada porque ele falou assim que a casa dele agora é essa então ele tem que falar ele tem que falar na nossa linguagem eu agradeço imenso ao seu orientador o facto de o dar às várias palavras magníficas e o facto de ele ter permitido que eu viesse cá porque se ele não permitisse eu nem sequer conseguia estar aqui a falar com si é assim não é? isso com toda certeza com certeza com certeza Fonseca nessa sua família nesse seu conhecimento espiritual esse seu orientador o senhor tem preocupações de alguma das suas vidas passadas? tenho na última vida e o professor o que é que o senhor fala dessa vida? na outra vida eu morava em um eu morava num tipo de um sítio tá? fui casado não tive filhos basicamente ele me mostrou onde que é aonde que é e eu morava numa cidade da Alstras que chamava Algien de Monquier ele falou pra mim e aí eu fui procurar pra ver se existia essa cidade e existe é uma cidade pequenininha e até hoje eu gosto de cidade pequena e lá é uma cidade pequenininha e eu adoro a Alstras nunca fui mas eu adoro ela dessas pessoas que procuram o senhor há sim algum caso o senhor que ele pode ficar conosco que até eu tenha subido pelo resultado da sua aplicação espiritual olha eu posso assim dizer que que o meu orientador ele é uma pessoa muito sábia então todas que procuram ele porque as pessoas procuram ele isso eu tenho certeza que vem através de mim por causa dele então eu tenho certeza e ele já conseguiu resolver muitas coisas então eu posso dizer que existem muitos casos que médico não conseguiu resolver e ele resolveu está certo e essas pessoas ficam essas pessoas depois manifestam essa gratidão e dão uma informação ao senhor de que ficaram melhor com toda certeza e isso dá um retorno isso é gratificante também muito gratificante muito não existe gratidão melhor que você está mal você tem problemas você vem e você e você é ajudado e você chega olha eu recebi ajuda e estou bem então existe melhor gratidão melhor trabalho por isso que a gente fala assim não podemos parar o senhor trocaria a sua bela cidade por em meio por outra cidade não daqui eu nasci cresci e pretendo morrer em ela sinto-se realizado junto com o seu mestre sinto-o e com as pessoas que o que eu bebo isso meu objetivo na vida nunca foi ser rico meu objetivo como falei minha vida era o futebol até hoje gosto de futebol mas hoje vou nesse Deus me deu outro presente maior ainda do que ser jogador de futebol porque se eu fosse talvez eu não seguiria essa vida espiritual então eu agradeço por essa vida espiritual que ele me deu esses conhecimentos então se falasse pra mim você tocaria hoje sua vida espiritual para ser um jogador de futebol eu diria pra você que não eu preferia essa que eu tenho hoje ficaria na sua cidade de Mareia junto com o seu ladrão e com as pessoas do Canhama com toda certeza não tocaria por nada nessa vida já temos muitas coisas ditas se o senhor quisesse deixar ficar uma mensagem espiritual para todos os outros que vão ver e ouvir com a autorização do seu lejo eu digo sempre assim nós vivemos a vida espiritual você vive todas as noites porque quando você dorme você sai do corpo ou consciente ou não você está vivendo a sua vida espiritual então lembre-se sempre a vida espiritual é tão importante quanto a vida material mas lembre-se ela tem que ser mais importante do que a própria vida material porque se você não tiver o conhecimento dela você não cresce espiritualmente e mais uma frase que digo para todos vocês primeiro vocês precisam compreender a morte para depois você poder entender a vida a vida espiritual é muito linda é muito bonita e muito cheia de segredos então todas as noites nós vivemos a vida espiritual eu que agradeço o senhor consegue imaginar até porque vai ter essa informação mas o ponto foi muito bom para mim aquele professor que me conheceu que me conheceu e que me conheceu e que me conheceu Amém.